E agora para a nossa resenha com Carlos Eduardo Souza, seja muito bem-vindo. Bom dia, bom dia Adriano, bom dia Emmanuel, bom dia telespectador. Bom dia Carlos, olha Carlos, amanhã tem decisão da Copa Sul-Americana lá na Argentina entre o São Paulo e o Independiente Delval. A gente sabe que a temporada do tricolor lá do Morumbi há alguns anos tem sido bem complicada, mas em 2020 a equipe quase que consegue chegar à final do torneio importante, em 2022, né? Dez anos depois, né? Dez anos depois, numa final de Sul-Americana, porque em 2012 foi campeão, que ainda tinha um Lucas ainda jogando pelo São Paulo, né? Vai jogar contra o Delval, com um detalhe, o Delval chega com a melhor campanha na competição, está invicto, né? Então o Delval tem um time muito forte, de muita qualidade, assemelha-se o futebol com o futebol do Fluminense, jogado pelo Fluminense, futebol de muito toque de bola, muito saindo com o goleiro e tal, é uma equipe muito forte lá do Equador, que vai ser um páreo dificílimo aí para a equipe do São Paulo nessa final da Sul-Americana. Com um detalhe, o São Paulo leva muita vantagem se tratando de final internacional, né? O jogo vai ser em Córdoba, na Argentina, né? É distante para os dois, né? Os torcedores do São Paulo que saem do São Paulo de carro, de ônibus, é 2.300 quilômetros de São Paulo, né? Agora do Equador um pouquinho mais longe, né? O Equador já é mais complicado até para ir de carro lá para a Argentina, né? Gostou do conteúdo? Então aproveita e se inscreve no canal. E olha, ativa o sininho e aí você fica por dentro de tudo o que rola por aqui.